Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. E por favor, sigam as nossas redes sociais, os links estão aí na descrição. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e também temos o nosso grupo no Facebook. Tem várias maneiras para você não perder os nossos vídeos porque o YouTube é bugado. E fiquem com o vídeo. Bala de canela. Bala de canela, velho. Oh, não, sure, não. E aí, galera, beleza? Carinha de gorila. Esse óculos é muito grande. Parece uma abelha. Bom, no vídeo que vai sair amanhã, né, a gente acabou esquecendo de explicar como é que foi lá, né, na entrevista. Bom, quando a gente chegou lá, a primeira coisa que você tem que apresentar na fila, para entrar dentro do local lá, é a carta, né, a carta que eles enviaram para você e uma identificação. Exemplo, eu tive que identificar o meu... minha carteira que eu uso para trabalhar, que é permissão de trabalho. E a AB mostrou o passaporte dela. Depois disso, a gente passou por umas máquinas lá. Sim, de seguimento. Sim, aquelas que vê se você está com metal e blá blá blá. Eu tive que tirar o cinto. Eu aconselho que quem for não vá de cinto, porque é um saco ficar pôndo e tirando o cinto, eu acho, pelo menos. Bom, depois entramos ali, tinha uma área onde pessoas, que é o mesmo local, né, gente? Pessoas que iam tirar a cidadania, já a parte final. que jurar, que blá blá blá, fazer o juramento lá e tal, tal, tal. E aí a gente entrou em uma outra parte, que era para esperar a chamada de algum oficial para a gente ir para a salinha dele e fazer a entrevista. Naquela sala, nós temos que... tem um lugar na parede onde a advogada teve que colocar nossa carta e alguém lá dentro vai pegar a carta e dizer, ah, ok, então essa pessoa está aqui e temos que chamar a Elie Rennels. E nós respiramos por um tempinho, não foi muito tempo. Por volta de uns 20 minutos ou meia hora? Sim. Eu estou chutando alto, tá, gente? Sim, eu acho que foi mesmo. A nossa entrevista lá dentro durou por volta de 40 minutos. Sim. Tá? Depois essa moça chamou, levou a gente até a salinha. E quando a moça nos chamou, eu achei que era, tipo, uma pessoa que nos chama e depois o oficial vai estar no escritório. E ela era a oficial. A moça que nos chamou era tão instrumentida, tão simpática, eu achei que ela não era a oficial. Não parecia mesmo, gente? Não, tipo, eu... Na verdade, todos que eu fui ali eu vi na porta chamando, não parecia. Não, todo mundo era simpático, achou perdido, Tinha um almoço lá só que foi lá fora que eu achei meio não tão simpático. Não, ela foi meio mal humorada. Sim. Parece, é porque eu era bem sério, acho que ela ainda não... Estava totalmente importada. Bom, depois que nós entramos na sala, eu senti na cadeira do meio, a abre sentou a minha esquerda, a minha advogada sentou a direita e a tradutora sentou do lado da abre, tá? E aí ela fez as perguntas, pediu os documentos... Ah, qual foi a primeira coisa, né? A primeira coisa que ela perguntou... Ah, a primeira coisa ela fez todos levantarem, levantar a mão e falar que você vai falar toda a verdade, somente a verdade, ok? Sim. Enfim, e aí depois ela pediu os documentos, pediu... Fez perguntas pra saber se realmente a gente era... E aí ela perguntou se... Perguntou se eu era traficante, se eu já fui garoto de programa... Ela perguntou isso mesmo... Ai, não sei, que gostoso, eu não sei, eu não sei, tô pensando onde ia... É, bicha? Muitas perguntas, pediu foto de nós dois e blá blá blá, e no final ela finalizou dizendo, olha, vocês são casados, vocês vão... Dá pra ver que vocês são casados e se você vai estar recebendo seu green card dentro de 15 dias. Sim. E aí saímos de lá, comemoramos, como vocês viram aí no vídeo passado, e pronto, paguei a moça lá, foi 50 dólares por hora que ela cobrava, então, como eu fiquei menos de uma hora, paguei os 50 dólares pra ela. A tradutora. Sim, a tradutora. A advogada ainda eu ainda vou ter que pagar, na verdade sou eu que vou ter que pagar, depois começar a trabalhar. E é isso, só explicando pra vocês, porque não deu tempo de explicar, naquele dia a gente tava tão eufórico, tão... E um dia assim a gente comemoramos e tal. Tá nóis, hein? Eu estava muito cansada, tipo, nós dormimos no carro, na volta. Eu também. Sim, então, estávamos bem cansados e felizes. Eu capotei durante as 4 horas da volta, e ela também, então foi isso. Eu capotei e acordei. Por isso que logo em seguida teve a pegadinha com a Fran, então... Sim. Tipo, que foi falha. Bom, então, hoje a gente tá indo lá no... no retorno do médico do pé da hábio, que tem que ir lá. Não sabemos se ela vai ter que continuar fazendo a fisioterapia ou não, porque ela sente às vezes umas farinhas no pé ainda, né? Tipo, umas dorzinhas de leve. Eu acho que a fisioterapia é quase algo boa. Sim. E depois vamos no banco fazer um negócio do meu social, se der tempo, pra colocar na conta que precisa lá. Na verdade a gente já colocou, só que ela esqueceu de pegar uma xerox, né? E depois, provavelmente a gente vai comer fora hoje, porque estamos na correria ainda. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta, eu não sei. Meu braço tá doendo, gente. Falou. E lá estamos nós aqui de novo. Pois é, gente. Dá pra perceber que meu pé tamanho é porque, olha... Olha a sandália que eu tenho usando ele vai. Ah, só retorno mesmo, gente. E o que ele vai falar. Teve de pano? Tem 25 dólares. Ainda bem que ela tem plano de saúde. Aqui, se você não tem plano de saúde, é complicado. E você tem multa, né? Também no final do mês, se você não tiver plano de saúde. Cada ano você paga, tipo, você paga 2 milhão, algo do tipo, se você não tem plano de saúde. Porque aqui existe uma lei federal. Ou vou tentar pegar do governo, ou vou ter que pagar uma, não sei. Sim, eu não sei. A gente vai ver isso ainda. Senão eu não tô afim de pagar 2 mil dólares por mês, por ano. Não. Já no Brasil você não paga nada de multa. Eu acho, eu não lembro. E você pode ter a pública. Mas a pública é meio complicado. Aqui a pública é legal. Sim, é praticamente igual a uma normal. Não. A normal tem mais vantagens do que a do governo, né? Não. O do governo é muito, muito, muito top. É mesmo? Sim, igual. Igual a qualquer plano de saúde. Bom, gente. É isso, é, mãe. Só pra ver se tá gravando. Gente, a gente hoje tá no Assis. Eu sei que eu falei que era melhor outro lugar lá, do Ibate. Mas a gente vê que porque hoje tá mais barato. Uhum. Mais perto. Sim. Fomos do banco, resolvimos tudo já também. O médico lá da Ábia só vai voltar a fazer fisioterapia se ela sentir dor. Não, não. Eu vou continuar fazendo mais duas semanas. e depois já era. E eu tô impressionado com o último vídeo. A gente tá batendo mais de 1.600 likes. Eu postei uma fotinha, tinha passado dos mil e do nada foi pra 1.600. E os views não mudam, eu não entendo. E por isso que eu falo que o YouTube é meio bugado. Eu acho que os views estão aumentando. Mas o YouTube não está aumentando. Mas o YouTube não está aumentando. Galera, eu soltei uma imagem também dizendo que o YouTube soltou no blog deles. que se você não... Do lado onde você se inscreve tem uma bolinha de configuração. Igual a gente mostra nos começos do vídeo que eu falo e aí depois ela fala do sininho no celular. Se vocês não fizeram isso pra receber. Por exemplo, vocês deixam de assistir 3 vídeos nossos seguidos. Vocês não irão receber mais a notificação. Então, por favor, galera. Assinem lá na bolinha. Ou se você estiver no celular, o sininho no nosso canal. Se não, vocês não vão receber mais os vídeos. Eu todos que eu assinei, eu tenho recebido todos em e-mail e todos no meu celular. Sempre que saio, eu recebo. Tá bom? Então, eles... Acho que agora no final de julho que eles lançaram isso no blog, avisando. Então, galera, por favor, façam isso pra não perder nenhum vídeo nosso, ok? Bom, aqui está a comidinha. Ali está a comilona. Olha lá. E nós vamos comer aqui. O quanto foi por cada pessoa? Hoje, pra comer aqui? R$6,99. É, porque a gente entrou antes da janta. Está mais barato. E a cerveja é quanto aqui? É refilma? Não. Essas cervejas são R$2,20. Tem algumas que são R$2,25 e tem outras que são R$3,95. E não são refilma. Ou seja, cada copo você vai apagar de novo. Acho que ela está com a garrafa. Sim, uma garrafa, é. Como a gente não bebe, todo mundo pediu água hoje. É frio. A água, se vocês não sabem, a água é frio. E bora comer, né? Sim. Falou? Falou, minha gente. No final a gente mostra quanto deu tudo. Demorou? Galera, a ave está no banheiro se arrumando. A gente esqueceu de quando sair lá do restaurante falar quanto foi o preço. Foi em torno de R$21 a R$22 para todo mundo, com água. No buffet você pode comer à vontade. Tinha doce também. É mais ou menos o mesmo esquema do ribate que a gente foi que vocês já viram nos últimos vídeos, ok? Cachorro bravo. Hello, pessoas. Olá. Olha aqui, vamos comer aqui. Olha que delícias. Gente, que maravilha. Alguém servindo? Estava conversando até agora, por isso a gente não gravou mais cedo. Estava conversando até agora com meu pai. Com o pessoal lá, ele vai estar operando sexta-feira. E nós dois tiramos eles com a comida. E não sei se a gente vai andar um pouquinho daqui a pouco. Tomar. Se a gente vai assistir um filme. Não sei. Nós vamos andar. Galera, por enquanto eu não tenho como mostrar para vocês aqui em torno da região, a não ser que seja o condomínio. Porque aqui não é igual no Brasil, que em qualquer lugar você tem acesso de calçadas. Aqui em Nashville, pelo menos. Acho que a maioria das cidades tem. Não, depende do lugar que você mora, tem. Mas onde a gente mora é um lugar no meio da estrada. Então, tipo, é uma estrada gigante. Vai chegar em algum lugar que tem calçada. Mas aqui na nossa área não tem. Tá, então a gente vai comer aqui e daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar sobre um assunto que pediram muito para falar com vocês. Sobre leis de pessoas, de cadeirantes, de pessoas que têm problemas. Eu não lembro mais ou menos qual foi a pergunta. Você lembra? A gente leu ontem. Pessoas que têm incapacidade. Para trabalho, essas coisas. Quais são os benefícios? A Abby vai estar explicando para vocês. Talvez caminhando ou sentado no sofá. Não sei, em algum lugar. Eu vou explicar sentada, comida chocolate. Não tem. E olha para a câmera, não para a tela, querida. Olha para a câmera. No fundo dos olhos. Das pessoas. Isso. Lá vamos nós andar um pouquinho. Né, muchacha? Eu não sabia que casei com um mexicano. Ah, mais ou menos. Olha, a galera pede para a gente mostrar. Galera, isso aqui é a área da piscina. Lá dentro tem musculação, que é a academia, né? Lá atrás tem uma quadra de basquete, uma quadra de vôlei. E antes de a gente falar sobre aquele bagulho que é um dos inscritos que, desculpa, eu esqueci o nome. É muita gente, eu acabo esquecendo. Desculpa. Faz parte. E antes de eu falar isso, só para lembrar que, não sei se eu já falei no vídeo, que meu pai vai estar operando sexta-feira, véspera do meu aniversário. Se é bom, se é ruim, eu não sei. Mas, enfim, quem quiser mandar presente para mim, ó, entre em contato lá no canal, casalamerica.gmail.com Tá bom, gente? Eu só estou querendo, assim, um computador legal e uma câmera. Da Sony. E mais? Aí um PS4. O que mais? Alguns jogos. Ah, o que vocês quiserem mandar. Ah, gente, eu quero muito a coleção do Lego, dos jogos do Lego para PS3, PS4. Não, não, só quero uma Lamborghini também, quem quiser me mandar uma Lamborghini. Estou brincando, mas quem quiser, ó, quem tiver afim, a gente vai estar informando também o aniversário da AB, para quem quiser mandar, ah, eu quero mandar uma prendinha, alguma coisa para eles lá e... Também vocês podem mandar toda a maquiagem do Manda. Olha o tamanho desse lago aqui, gente. Meu filho, meu filho. Como sempre, né, nessa querida, gosta muito de cachorros aqui, mas ele é igual o Barclay, ele comeu cocô. Ela. Ela, desculpa. É uma menina. Sim. Comeu um cocôzão. No chão. E AB foi lá, assim, ai, que delícia, cara. Ai, cocô, cocô. Fala com isso. Bom, a gente vai sentar aqui para explicar para vocês. Senta aí, gordila, do meu lado aqui. Explica para as pessoas. A gente já respondeu uma vez a pergunta no C.A. Responde sobre, ah, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, as leis de pessoas que têm problemas deficientes ou limitações para trabalhar, para a questão de remédios? Como é que é, baby? Aqui, pessoas que têm necessidades especiais, eles sempre vão ter acesso de qualquer lugar, qualquer lugar público. É, tipo, todos os lugares têm portas e coisas, tipo, para essas pessoas. Como eu já disse em resumos, né, baby? Sim. Quando a gente foi até na Dollar General uma vez, eu via a placa e o negócio, eu falei, ó, quem tem deficiência tem que ter a placa dentro de uma plaquinha no carro, mostrando. Que é fácil de obter. E é obrigatório. E subida, senão a loja fecha e toma uma multa. Exato. Em questão de remédios e tratamentos para pessoas que têm necessidades especiais ou incapacidades, essas coisas são pagas por seu plano de saúde e depende do que seu plano de saúde cobra. mas o que seu plano de saúde paga. Normalmente, os planos de saúde são bons e não é difícil de achar o que vai cuidar de você, especialmente depois... E tem, às vezes, até do governo, né, irmão? Sim, tipo, a nova lei melhorou a situação. Então, agora, pessoas com necessidades especiais não vão perder o seu plano de saúde por causa da doença que tem. Em questão de cultura e como essas pessoas são tratadas aqui, normalmente, não rola preconceito. O maior problema que tem é quando alguém tem algum tipo de incapacidade que não dá para perceber. Tipo, eu. Eu tenho necessidades especiais, mas eu não uso cadeira de rodas. Eu ando bem. Tipo, se você olha para mim, você não vai perceber que eu tenho... Não, você é normal. Você pode fazer tudo. Exato. Não, a ABI é normal, gente. Não, não sou. Mas, tipo, as pessoas acham que só porque ela... É controlável essa doença que ela tem. Não precisa de remédio, não precisa de nada disso. Você pode fazer tudo sem problema nenhum. Exato. Esse é o ponto da americana. Quando você tem uma necessidade especial igual a que eu tenho, é um pouquinho mais complicado. Tipo, se você usa cadeira de rodas, todo mundo vai... Ah, eu quero te ajudar. Ah, eu respeito que você não consegue fazer isso ou aquilo. Mas se você precisa usar a vaga no estacionamento de pessoas que têm incapacidades e não dá para perceber por que você precisa fazer isso, vai rolar para o conceito. Pessoas, às vezes, te xingam. Você, sim, pessoas dão um tapa na sua cara. Não é muito legal. Então, é nesse ponto que a nossa cultura precisa melhor. De respeitar que é um negócio da outra pessoa. Não precisa tentar julgar. Exato. Sério? Foi isso aí que a Arby explicou. Uhum. Em relação à pergunta que a moça fez lá. Ah, eles têm vantagens alguma coisa? Tem vantagens? Ah, sim. Você pode receber um cheque do governo. Uma ajuda. Uma ajuda financeira. Exato. Tá? Se você não consegue... É a moça que trabalha aqui na... Nossa amiga. Ela trabalha aqui dentro do... Da Clubhouse. Sim. E é isso. A pessoa tem vantagens, sim. Igual a Arby, no caso. Se ela não puder trabalhar lá, vai poder pegar uma... Uma ajuda. Mas... Mas você precisa de um bom advogado. Porque senão demora anos. Sim. Tá? Outra coisa... Que eu soube. Isso depois do processo. É que se você não tem um plano de saúde aqui. Você paga uma multa anual de dois mil dólares. Tá? Mais ou menos. Não é igual aí no Brasil se você não tem. Você não precisa pagar nada e já era. Aqui se você não tem um plano de saúde. Você paga por mês aí. Pô, por ano. Pelo que eu entendo é... É dois mil dólares. Tá bom? Tá vendo, gente? Aqui no caso. Tem uma subidinha dali. Para as pessoas e tal. Escadas. Mas, ó. Ó o que tem que ter aqui, ó. Uma subida para levar a pessoa até a Cube House. No caso aqui não tem... Para levar para a quadra. Por quê? Não sei. Não, porque tem terra aqui. É a ideia que alguém... Possa subir pela terra. Porque... Aqui assim, ó. Mas poderia também ter... Concordo. Para quem... Para quem tem cadeira de rodas. Aqui... A gente está chegando aqui na... Quadra de basquete. A gente tem uma bola de basquete lá em casa. Vai ver se ele traz aí semana que vem para gravar para vocês. A Aby é meio fraquinha, né, irmão? Dá para brincar. Para ela tem que ser igual está essa ali, ó. Está vendo, hein, cara? Para a Aby jogar, ela tem que jogar dessa altura aqui, gente, ó. Não é verdade. Gente, mentira. Aqui, ó. Essa é uma mentira. Tem que ser baixinha. Mentira. Mentira. Aqui. Como tem na piscina também. Mas você pode... Ah, não quero ir para a piscina. Eu quero fazer no ar livre. Ó, tem churrasqueirinha para você fazer. Muito simples. Bem simples. Não é igual... Os banquinhos, está vendo, ó. Com essa área para o rio ali. Rio não, lago. Eu sempre... Sempre confundo. Ê, bundão. Sentar nos banquinhos, ó. Tá bom. Com essa vista aí, ó. Ali, ó. É a pontinha que leva até a piscina. Aqui é o rio. E ali é uma gorda sentada. Aí, chegando aqui assim, ó. Tem ali a... Quadrinha, né, baby? De... De vôlei. Precisa por seu derrubar na minha raiz. Tipo assim? Para! E lá para cima, gente... Lá, ó. Tem uma outra piscina, né? Sim. Que não é muito usada, não. Eu acho. A galera gosta mais daquela ali de baixo. Sim. Porque tem mais espaço. E vamos para casa. Aqui está começando a pingar. Tá mesmo. Ai, eu estou com queijo. Fica aí bebendo água. Ok. Gorda mesmo. Não é água não, gente. É Coca-Cola. Ela está mentindo. Mentira! Sabe que não... Que isso não é verdade. Que isso? Isso eu gosto de me ensinar. Gente, isso é uma brincadeira. Sim. Muita gente acha que eu sou... Não sou romântico agora. Agora eu não sou romântico, gente. Porque romântico tem que fazer assim. Amor. Tem que dançar. Com paixão. Ah, nossa. Que romântico, gente. Ai! Você pegou tudo. Tá, gente? A gente brinca assim muito. No dia a dia. Au, cavalo. Ai, que água zelada, gente. Bom, então, aí depois, além dessa quadra, das quadras e lá onde a gente mostrou, são apartamentos às vezes com três quartos ou dois? Ah, eu tenho apartamentos de um quarto. Tem dois e tem três. Tem três com quantos banheiros? Dois ou um, né? Um, um e meio. E isso quer dizer que só tem privada e que não tem a nova banheira. Então, você pode ter um banheiro normal e um que só tem privada e guia. Ok. Bom, galera. Tivemos que vir correndo pra casa que estava showendo. Então, a gente vai gravar o finalzinho aqui pra vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Né? Muito. Deixe seu like pra estar apoiando o canal, pra ele crescer mais e mais. Que toda vez que vocês deixam like, às vezes os vídeos que passam de mil likes, a gente ganha bastante inscritos. Tá bom? Comenta que a gente adora responder vocês. Deixe o favorito. Compartilha com os amiguinhos. E se inscreva se você chegou agora. Demorou? Não. Não demorou. Quero ir muito rápido. Não quero, demorou. E fui!